Tem gente que acredita que a linha de comando é muito chata e só tem uma cor e olha aquilo lá e fala Caramba, o que é isso? Eu não quero mais ver, não quero mais branco, eu quero trocar a cor A gente vai usar hoje um comando bem especial que ele transforma aí o seu terminal num arco-íris, cara Todo o output, a saída num arco-íris A gente tá falando do comando lowcat Comando lowcat é muito fácil de ser executado Vou abrir aqui e vai dar uma saída basicamente assim Ele tem algumas formas, não várias não, mas algumas formas de se trabalhar com essas cores E é muito simples de ser utilizado Vamos fazer um teste aqui bem legal Qualquer distribuição, a maioria, ele vai estar disponível no comando lowcat Então a gente consegue usar o comando lowcat Tanto numa saída Dessa forma Por exemplo, o echo, vou botar aqui Uma mensagem Lá, lá, lá Vou jogar num pipe A saída do comando echo pra entrar no comando lowcat E olha lá Ele vai dar uma saída colorida E ele vai trocando Aqui Ele tá de uma forma convencional Que é o verdinho E eu posso passar parâmetros Por exemplo, o traço-traço random Ele fica de uma forma randômica Olha lá E a gente sabe que isso aqui dá FPS, né Olha, ele vai trocando as cores Fica de uma forma randômica Eu consigo também gerar De uma forma 24-bit A 24-bit basicamente ela vai usar Num formato RGB Ele fica Bem bonitão E ele tem vários parâmetros aqui Vários não, mas alguns parâmetros A gente consegue utilizar Então o verdinho 24-bit Ele entra no modo RGB mode Eu consigo também Deixa eu pegar em scripts aqui Eu tenho alguns scripts Eu consigo Fazer dessa forma aqui Vamos lá Lowcat Vamos botar um Comando QR shot aqui Olha lá como tem a saída dele Toda colorida Vamos botar um random aqui Tem que ser sempre antes Uma forma randômica Vamos botar um while aqui Só pra gente dar uma olhada Um slip de 0.2 segundos Vou dar um clear E lá no final um dawn Só pra ele ir gerando a cor aqui Automático pra gente Tá vendo? Ele vai alterando a cor De uma forma randômica Se eu passar aquele parâmetro random Olha que legal Se eu já usar no modo RGB O 24-bit Ele fica Sempre da mesma forma Ele fica de uma forma No formato RGB Isso aqui dá FPS A gente já sabe E ele só não trabalha Dessa forma aqui Como eu passei pra vocês A gente consegue Ter uma saída de um comando Como por exemplo O comando ls-l E jogar pra um lowcat Olha lá Ele vai ser a saída toda colorida também Vou botar um 24-bit aqui Olha que bonitinho que fica Randal Tá vendo? E qualquer comando Vamos botar um outro aqui O s-release O s-release aqui não tem Vou botar um cart Vai ser o s-release Beleza Ficou chato? Vamos botar um lowcat Tá vendo? Então a maioria dos comandos Que eu tenho aqui Gente A maioria mesmo Eu consigo jogar Pro lowcat Então ele trabalha Basicamente assim Ele trabalha Com a entrada De um documento Com a entrada Ali de dados Da saída De outro comando Então é muito simples Trabalhar com ele Eu queria passar Essa dica pra vocês Que eu ando utilizando Por exemplo O NeoFit aqui O NeoFit O padrão é assim Mas eu consigo jogar Pro lowcat aqui Olha lá como fica Vou botar em modo RGB Não é não Fica mais ou menos isso Fica mais Atraente E eu posso jogar Por exemplo Bash RC Pro zsh RC Se você usa zsh Opa RC Não T Ó Consigo criar um Illias Por exemplo Um Illias Comando ls Que é um nick É igual Recebendo ali O ls menos lh A opção longa Human Também Pra ficar no formato Legível por humanos E joguei a saída Pro lowcat Sair aqui Voltar Aí Ó Dá um ls Agora fica todo colorido Tá Então dá pra usar Dessa maneira aqui Olha que legal que fica Beleza Então uma dica pra vocês Só pra A gente Tem gente que até me perguntou Como que você faz o negócio colorido É com o comando lowcat Tá disponível em qualquer distribuição Fechou gente Essa é a minha dica de hoje pra vocês Eu queria também passar Uma outra coisa legal aqui Que é se você quer aprender um pouco mais sobre Linux Acessa lá Slack.com.br Tem os meus cursos aqui Se você acessar Você vai ver que Tem cursos gravados e ao vivo Os ao vivos aí Tem dois novos cursos Tem dois novos cursos aí Que a gente vai Fazer ao vivo Em frente Em julho e agosto Fechou? Espero você como aluno Aqui na minha plataforma Oração E até o próximo vídeo Fui